Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu, já vou te avisar, vai lá no Facebook, estamos ao vivo todos os dias jogando lá jogosos, joguinhos jogosos, estão bastante no ProClubs lá, mas vai lá assistir que a gente já tá jogando Avengers, tá jogando Among Us, tá jogando 4Guys, jogando vários joguinhos, Minecraft Dungeons, o principal é o Fifinha, né? É, mas assim, muita participação, galera. Tem que jogar o Pass também. Tem. Tem um modo ProClubs parecido no... Acho que tem, não lembro. No Pass? Não lembro. Deixa nos comentários aqui. Eu acho que tem um que você joga 3 contra 3, não sei se tem. O MyClubs é o que? É o modo carreira? Não, é tipo Ultimate Team, MyClubs. Ah, tá. Eu gosto mais do MyClubs do que do Ultimate Team, mas vai lá, tá bom? Estamos todo dia lá. Cara, a galera participa bastante, a interação é da hora, a gente fica conversando enquanto joga, é bem maneiro. Vai lá. Estamos virando amigo dos caras lá. Já estamos extremando. A gente já sabe o nome dos caras. Já estamos me sentindo a Lanzoca, já estou estrela. Mas enfim, ó. O Pepe Zoca. A gente vai escalar uma seleção... Melhor que a do Tite. Melhor que a do Tite. Essa é a chamada do vídeo. Mas assim, é o que a gente gostaria de ver, tá? A gente fez nome a nome, a gente vai mostrar os que a gente concorda e no final a gente ainda vai falar a nosso time titular, beleza? Tá bom. Mas primeiro de tudo... Vou convocar a do Tite. A gente fez um vídeo falando da seleção brasileira do Tite, tá? É lógico que a chamada é pauleira, que a gente fala que o Tite não sabe convocar, mas ele sabe, né? Mas ele não sabe nada, tá cagando. Então a gente vai falar os 23 do Tite, que vai ser para os Jogos das Eliminatórias, e os nossos 23, caso nós fôssemos convocar, ok? Os três goleiros, vamos lá. Alisson, Santos e o Everton. Ok. Laterais. Danilo, Gabriel Menino do Palmeiras, Alex Telles e Renan Lout. Tá. Na zaga, Thiago Silva, Marquinhos, Felipe e Rodrigo Caio. Beleza. Meio campistas. Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Pipo Coutinho e Everton Ribeiro. O ataque fechando do time aí, Gabriel Dizos, Rodraigo, Neymar, Cebolinha, Firmino e Richard. Beleza, essa é a seleção do Tite, tá? A gente já conversou sobre isso no outro vídeo. A gente falou nome a nome, o que a gente achava, quais opções tinham. Ainda faltou David Nery, a gente falou um monte de cara, a gente não falou, né? Aí a gente falou, pô, vamos parar e ver o que a gente faria caso a gente fosse convocar a seleção brasileira hoje. E a gente até ficou surpreso, porque a gente mudou alguns nomes. Mudou alguns, né? Interessante. Mas vamos lá. Nos três goleiros, a gente conversou o seguinte. Como os dois goleiros principais têm 25 anos, que são o Alisson e o Ederson, então o Brasil tá tranquilo pra próxima Copa, pra outra Copa. Então, assim, a gente tem que pegar um goleiro ou mais jovem que eles ou da mesma idade. Pra gente, não faz sentido colocar um terceiro goleiro que seja mais velho que os dois. Que é o caso que o Tite tá fazendo. Não vai jogar, né? O terceiro não vai jogar mesmo. Como o Ederson não está disponível, né? Você parece que ele tá descansando. Acho que ele tá tirando mão. É, então a gente colocou o Alisson, o Santos, que vai fazer 30 anos, e o Ivan da Ponte Preta. Ah, você não colocou o João Paulo na outra? Então, assim, os caras ficam falando, nossa, bota o jogador do Santos. A gente só deu um exemplo de um jogador jovem, porque você pegar a maioria dos goleiros que estão se destacando no Brasil hoje, tirando o Ivan e o Clayton, que inclusive tá na reserva do Bragantino, eles têm 30 anos ou mais. Aí vai ter o Maílson, que já é reserva do esporte, entendeu? Então, assim, eu não quero um goleiro de 30 anos pra ser o terceiro goleiro. Eu quero um goleiro mais jovem, pra que ele esteja preparado daqui duas Copas. É isso. Então a gente colocou o Ivan da Ponte Preta, tá? Pra você não ficar reclamando de clubismo. Tá, vai. A gente tem que passar pras laterais. Laterais e esquerdas? Show, a gente concorda. Alex Teres e Renan Lodi. Ah, e o Marcelo? Cara, o Marcelo tá na reserva do Bragantino. Não, o Marcelo não dá mais, não. Vira meio, Marcelo. Se fosse de meio, eu te convocava aqui. Não sei. Se fosse de meio, eu convocava. Tá velho. Pra próxima Copa, tá bom. Tá velho. Mas se fosse meio, eu convocava, Marcelo. Mas você não tá de meio. Então, assim, laterais e esquerda, Alex Teres e Renan Lodi? A gente concordou. Tá ótimo, sim. Laterais e direitos, a gente discordou dos dois. Ah, mas o Gabriel Menino, ele fez a formação de lateral, ele pode jogar de lateral, ele não sente o peso? Tudo bem. Mas é seleção, cara. Mas onde que ele tá jogando? É de volante, né? Onde ele se destaca? Volante, né? A volância, exato. Então, convoca ele como volante. Se precisa de um jogador desse pra lateral, ah, beleza, a gente tem a opção de colocar ele no lateral. Mas, a gente colocou... É igual quando eu colocava o Militão. Convoca ele pra quê? Pra ser zagueiro ou pra ser lateral? Não sabe. Exato. Mas aqui, ó, quais são os laterais da Seleção Sub-23 do Brasil? Ah, é o Guga e o Emerson. E por que não convocar os dois? Pois é. Ah, o Guga tá no banco. Então tem o Dodô do Shakhtar, que era do Curitiba, e pode jogar de lateral direito, porque é lateral direito, de origem, efetivo, joga na lateral direita. E o Emerson foi eleito um dos melhores laterais do futebol espanhol. Por que não convoca o cara, se ele é o titular da Seleção Brasileira Sub-23? Vai pros caras já ir pegando, não sentindo camisa, cara. Porque você vai precisar desses caras na Copa. Você vai chamar o Daniel Alves, que não foi só porque tava machucado, porque ia de novo. Ia. E não é contra o Gabriel Menino aqui. A questão não é o Gabriel Menino, tá? Até o Patrick de Paula, por exemplo, poderia receber uma chance. Eu não sou contra, cara. Eu não sou contra nem um pouco de jogador que tá começando e já começa a nossa seleção. Eu sou muito a favor, por falar a verdade. É o nosso posicionamento. Eu não aguento ver velho. Não levaria. Zagueiros. A gente só manteve o Marquinhos, tá? Porque o Thiago Silva já acho que ele tá muito acima da idade, é o que a gente defendeu no outro vídeo. Já sabe que ele funciona, já sabe que ele é segurança. Se caso precisar, tá lá disponível. Se chama e joga, sai jogando. Porque tem que jogar todos os jogos, tá? Beleza. Felipe, mesma coisa. Tá com 31 anos. O problema não é a idade, o problema é aquele. É agora, no momento, ele tava na reserva nos últimos jogos do Atlético. Convoca outro. E o Rodrigo Caio também. Ah, ele tá jogando. O Flamengo falou, não, ele tá jogando muito, meu irmão. Ele tá oscilando, ele não tá nem um pouco perto do que ele foi em 2019. Não é contra o Rodrigo Caio, só acho que tem caras na frente dele. A gente colocou aqui o Marquinhos, que já tava. Diego Carlos do Sevilla, que fez uma baita temporada, tem 27 anos. O Militão mesmo, que é jovem, é zagueiro e pode jogar de lateral direito também, caso haja necessidade. E aqui ficamos na dúvida, entre o Luiz Felipe da Lásio e o Lucas Veríssimo do Santos. Ah, é do Santos, o Eduardo é clubista. Só bota jogador do Santos. E aí eu te pergunto, ele é ruim? O Lucas Veríssimo é um grande zagueiro. É rápido. Porque ele é rápido. Ele é rápido, ele tem bom passe e ele é jovem. Ele tem 24 anos. Por que que eu não posso falar do jogo? Clubismo... Ele só pode a hora que ele ia atravessar o bar. Clubismo, parça, não é você elogiar jogador do seu time. Não, com o clubismo eu chegar aqui e pedir o Ramiro na seleção. Isso é clubismo. Você fala que um cara do seu time é bom e tá, merece... O Cássio, bota o Cássio na seleção. É, o Fagner. Exato, entendeu? Não é esse o ponto. Se vocês falam que tudo é clubismo, vocês não sabem o que é clubismo então. Clubismo é você colocar o seu acima de todos, não importa a fase. Eu tô falando de um grande zagueiro que joga no meu time. Eu não vou falar só porque ele joga no meu time. Então eu vou falar do Luan no Palmeiras, que tá jogando melhor que o Lucas Veríssimo. Vou falar do Diego Costa do São Paulo, que tem que ser convocado. Inclusive, eu acho que poderia. Mas assim, tem três jogos profissionais. Poderia levar. É bom. Vamos ver. Dá um tempinho. É, mas no sub-23 é só a favor. Totalmente, tá? Meio campo, Rafael. Meio campo do título, só pra relembrar. Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Coutinho e Everton Ribeiro. Quem que a gente manteve aqui? Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães... E Everton Ribeiro. E Everton Ribeiro. Daí... Aí vem a jogada de tática do Futirinhas. Porque é triste o meio campo do Brasil, o meio campo de criação do Brasil. O Coutinho só vai justamente por quê? Porque não tem outro. Então você chama o Felipe Coutinho, que parece que pode dar uma reviravolta no Barcelona. Começou bem. Vamos ver, calma. Pegou a 14 de novo. Fala, deixa, de 7 não, deixa com o Griezmann. Eu to acho que o cara voltar a jogar, porque o Brasil também precisa. Precisa, tá? Mas nesse momento eu não colocaria. Ah, mas ele foi campeão da Champions, ele marcou gol. Cara, ele era reserva. Tudo bem. Ah, mas ele não era... Se ele tivesse sido importante, imprecisível para o Bayern de Munique, sabe o que teria acontecido? O Bayern de Munique tinha comprado ele do Barcelona. Também. Eu sou fã do Coutinho, vocês gostam de falar que a gente pega no pé dele. Eu sou fã do cara. Só que eu acho que tem que saber diferenciar as coisas. No momento, joga contra ele. E já faz um tempo, tá? Ah, eu te... Aí precisa de carinho, precisa de conversa. E outro, hein? Pode ter certeza que já tá na Copa. Já tá. Ó, Alisson, Ederson e Neymar na Copa. O Coutinho eu botava também. Já tá na Copa. Marquinhos também tá na Copa? Ah, já tá na Copa. Tá com... Não precisa nem convocar. Firmino e Gabriel Jesus estão na Copa. Chama só no dia de embarcar para pegar o avião e ir. É. Mas aqui a gente manteve o Casemiro, o Fabinho, o Bruno Guimarães e o Everton Ribeiro. A gente pegou o Neymar e colocou ele como meio campista. Sim. Como meia armador, tá? E também colocamos uma revelação. O Natan. Fiquei a entrada na dúvida entre o Gerson e o Natan. Botei o Natan. Vai, vamos ver. No momento, é quem tá jogando muita bola no Galo. E assim, já tem três volantes. Pra encontrar mais quatro volantes e dois meias. Então botamos o Natan aqui. Que inclusive deu declarações. Ele tem que renovar, cara. O São Paulo ia ficar mostrando vídeo do De Bruyne pra mim. Eu tenho que jogar igual ele. Tem que testar. Tem que testar uns caras novos aí. Senão vai ficar sempre a mesma coisa. Não anda. Natan do Galo. Me irrita isso aí. O problema é o Douglas Luiz. Não. O Douglas Luiz pode ser convocado também. É só tô falando assim. Numa escolha nossa, a gente colocou o Natan. E você vai convocar a sua nos comentários. Exato. Aí vamos pro ataque. Quem que tá lá? Gabriel Jesus, Rodrigo, Neymar, que a gente botou no meio. Everton, Cebolinha, Roberto Firmino e o Richardson. Quem que a gente manteve? O Gabriel Jesus e o Firmino. Os outros quatro a gente mudou. Porque o Neymar virou meio campista. Tô nem aí. É. Aí a gente botou. Gabriel Jesus e Firmino. Beleza. Marinho. Marinho. Tá. Testa, vai lá. Gabigol. Também. Eu gosto do Gabigol. Gosto do Gabigol. Ah, o Bruno Henrique não. Não, o Bruno Henrique tá aí embaixo. O Gabigol tá jogando. Ah, mas... Ah, ele jogou mal que ele jogou. Mas tá fazendo um gol, né? Martinelli do Arsenal. É a juventude, parceiro. É futuro. Pensar no futuro, né? Tipo, eu preciso agora ganhar esse amistoso. Pode ser o David Neres. Pode ser outro cara. A gente colocou o Martinelli. Quem sabe o Anthony no Ajax? Pode ser o Anthony. Não sei. Tá? A gente colocou o Martinelli. E o Matheus Cunha. Também. E esse aí tem que testar esses caras. Ah, e o Richardson. Gosto do Richardson também. Inclusive, eu gosto dele na seleção. Rafael, eu já não gosto. Eu não gosto do Richardson. Mas a gente só colocou um outro nome. O Richardson é muito bom, mas eu não consigo visualizar lá. Richardson atacando a seleção brasileira. A gente sabe que a seleção brasileira... Volta o campinho aí, Cascão. A seleção brasileira é isso aqui, ó. Alisson no gol. Danilo, lateral direto. Tá escalando o Tite, né? É. Renan Lode, lateral esquerdo. Zaga com Thiago Silva e Marquinhos. Meio campo com Casemiro. Aí eu acho que vai ser o Fabinho. Também acho. Ou o Bruno Guimarães. E o Felipe Coutinho. E o ataque com Neymar, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Provavelmente vai ser isso, tá? Se não for o Gabriel Jesus na ponta direita, vai ser o Richardson. É isso. É isso. Talvez o Rodrigo, porque o Rodrigo tá jogando na ponta direita no Real Madrid. Essa é a seleção do Tite. Cara, eu tenho zero prazer de ver o time do Brasil jogar. Eu quero ver umas coisas diferentes, velho. Se fosse a nossa, eu faria num 4-4-2. Um 4-1-3-2. Um volante, marcador, três meias e dois atacantes. Aí seria Alisson. Sim. Emerson, lateral direito. Renan Lode, lateral esquerdo. Tudo bem. Pode ser qualquer um dos dois. Pode ser até o Nexter. Pode ser qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Zaga com Marquinhos e Diego Carlos. Volante. O primeiro volante pra mim seria o Casemiro. O cara logo à frente dele seria o Bruno Guimarães. Neymar do lado esquerdo com o armador. E Everton Ribeiro do lado direito. No ataque, dois caras. Aí eu botaria o Firmino e sim o Gabriel Jesus ou o Gabigol. Sim. E daí vai mudando. E aí vai mesclando. Matheus Cunha entra, etc. Por que dois? Porque eu acho que nesse sistema o time funciona melhor. O Neymar, mesmo sendo meio campista, ele vai fechar e fechar a jogada como atacante. O Everton Ribeiro do mesmo jeito. O Bruno Guimarães tem poder de criação e poder de marcação. E aí se não dá, muda. Pelo amor de Deus. Não fica emperrado nessa porra. Sempre a mesma merda. Sempre o 4-3-3. Não muda. É. 4-3-3. Não funciona. Não muda. Cara, vai mudando, trocando os estilos. Na verdade, o que o Tite gosta é um 4-1-4-1. Desde sempre. Que na verdade é um 4-3-3 quando ataca. Que é dois pontas, dois meias que marcam e atacam. Eu acho que o Coutinho e o Neymar, eles acabam batendo cabeça porque eles ocupam a mesma faixa de campo na seleção. Às vezes funciona, muitas vezes também não funciona. Então eu acho que tem que achar um jeito dos dois jogarem juntos. No jeito do Tite, tá? Tá muito bom. Um Coutinho um pouco mais pro lado direito ou o Neymar mais solto no meio lá e o Coutinho mais pra esquerda. Eu não sei. Eu sei que no jeito do Tite, eles acabam batendo cabeça, acabam se atrapalhando. Em vez de colaborarem mais. Deu certo um momento, depois passou a dar errado. Tanto que os últimos jogos da seleção, a gente sabe, o Brasil jogou mal e oscilou muito. Foram vitórias muito magras ou empates e até derrotas. Então eu acho que precisa ter alguma coisa. Algum condicionamento de cabeça. É uma dificuldade de poder dar uma renovada, trazer umas coisas diferentes. Não sai do jeito que é aquilo que é um negócio quadrado. É a mesma coisa sempre. A gente tá respeitando o tal do contrato lá que obriga a colocar os principais, tá? Então o Coutinho tem que estar. O Coutinho tá... Ah, pode ser, né? Mas assim, o Jesus tá, o Neymar tá, o Firmino tá, o Casemiro tá, o Alisson está. Os principais estão aqui, o Marquinhos, eles estão aqui. Sei não se o Thiago Silva tá nessa lista aí também. Não sei, né? Mas enfim. Pelo amor de Deus. Comente aí a sua opinião, eu quero saber, tá? Você pode discordar, eu prefiro tal cara na zaga, eu prefiro... Eu quero que você convoque a sua nos comentários aí pra gente dar uma olhada. Convoca os seus 23. 3 goleiros, 4 laterais, 4 defensores, zagueiros, 6 meio-campistas e 6 atacantes. Porque eu vou criticar todo mundo. É isso aí. Chamar de orelhudo. Só pra você ter uma ideia, são 3 volantes, 3 meias, 4 pontas e 2 centro-avantes. Pra você, mais ou menos, como é que é feita a convocação, tá? Comente aí, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Faz um pouco, compartilha. Vai lá ver a gente jogar todo dia lá. Vai lá no outro lá assistir a gente jogar. Tamo junto e valeu.